Richelio Eduardo da Silva Junior. Que idade? 22. Fico muito agradecido pela confiança deles. Eu sei que também foi fruto do meu trabalho, mas estou muito agradecido por estar renovando esse contrato. O Famalicão vai estar sempre comigo para onde eu for, meu primeiro clube na Europa. Não importa onde eu passar, vou sempre lembrar do Famalicão. Quando eu cheguei, eu acho que o Richelio era um menino cheio de sonhos, de objetivos. E hoje o Richelio está diferente, está com a cabeça boa, conquistou alguns sonhos. Falta muitos, mas estou conquistando. Acho que é um Richelio mais feliz, mais tranquilo, por estar em uma equipe aqui na Europa, onde os profissionais dessa equipe confiam no meu trabalho. Acho que é um Richelio mais confiante e mais tranquilo. Só coisas boas podem esperar de mim, que eu estou aqui só para ajudar, para aprender todos os dias. Eu só penso nisso e ajudar o Famalicão. Então, pode esperar tudo que for de bom, tudo que precisar, pode contar comigo, que eu vou estar disposto a ajudar o Famalicão. Aplausos 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 Aplausos